Estou cansado Que lhe roubei E o futuro esperado Que não dê É impossível levar Um barco sem temporais E suportar a vida Como um momento além do cais Que passa ao largo Do nosso corpo Não quero ficar dando adeus As coisas passando eu quero É passar com elas eu quero E não deixar nada mais Do que as cinzas de um cigarro E a marca de um abraço No seu corpo Não Não sou eu Que vai ficar no porto Chorando não Lamentando O eterno Movimento Movimento O eterno É impossível É impossível Que não 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 É impossível levar um barco sem temporais E suportar a vida como um momento além do cais Que passa ao largo do nosso corpo Não quero ficar dando adeus As coisas passam, eu quero É passar com elas, eu quero E não deixar nada mais do que as cinzas de um cigarro E a marca de um abraço no seu corpo, não Não sou eu que vai ficar no porto chorando Lamentando o eterno movimento 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 dos barcos Movimento 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 Subirido Movimento dos barcos, movimento Movimento dos barcos, movimento Movimento dos barcos, movimento